Mãe, 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 mãe. Tô atrasado, já tô indo pro show. Tchau, filhote. Bom show. Ah, manda um beijo pra Bia. Pode deixar. Tchau. Tchau. Com licença, boa noite, dona Cissa. O que você tá fazendo aqui, menina? Bom, agora que nós somos amigas, eu acho que eu posso vir essa coisa com mais frequência, né? Amigas? Como assim? A dona Cissa foi uma grande amiga na história do seu Paulo Roberto, não fui? Diferente da Bia, né, que não lhe contou nada. Vocês brigaram, não brigaram? Não, mas ó, dona Cissa, fica tranquila. Fica tranquila que tudo que eu ficar sabendo, qualquer tipo de informação, eu venho correndo contar. Tá bom? Olha, pra sua informação, eu não briguei com a Bia. E eu jamais teria uma pessoa do tipo como você entre as minhas amizades. Agora, já falei uma vez, vou falar de novo, sai da minha casa. Some da minha casa, eu não quero você aqui dentro, já falei uma vez. Eu não vou repetir, por favor, sai daqui. Eu não vou mais esperar você voltar. Não vou desistir pra sempre. Eu vou buscar um caminho a seguir. Não vou olhar pra trás. Não dá mais pra ser assim. E fingir que não vou sofrer outra vez. Quem vai me curar das dores? Quem vai ser meu grande amor? Gente, eu vou lá encontrar o Fórmero 1, tá? Tá na hora. Ai, é bom, amiga. Boa sorte. Obrigada, gente. Beijo. Não vou deixar... Ó, 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 ó. A Algarida tá indo embora, vai lá. Eu sei, eu vou atrás dela, tá? Tosta aí. Olha, torce por mim, tá? Eu torço, meu pai. A tácia é nossa, vai lá. Vamos lá. Eu não vou mais esperar você voltar. Vou desistir pra sempre. Eu vou piscar o caminho a seguir. Não vou olhar pra trás. Vou amar. Droga. Será que o Fórmero 1 existiu? Oi, Rita. Quem vai me curar da dor? Quem vai ser meu grande amor? Quem vai descobrir quem eu sou? Não vou deixar escapar outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez.